É madrugada Ainda escura Havia silêncio No jardim Maria trazia Perfume e mirra Para o corpo de Jesus Um dia Mas o túmulo Estava vazio A pedra removida Maria encontrou Maria entrando Nada me havia E em desespero Maria chorou Saindo depressa Muito triste Porque procura Vivente entre os mortos Diga aos outros Que ele ressuscitou Então Maria Foi aos discípulos Em um infeliz Assim falou Ressuscitou Ressuscitou Cristo Jesus Já ressuscitou 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 Pedro, Tiago, João Venham e vejam Ressuscitou O túmulo está vazio Ele não está no sepulcro Ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Aleluia Ressuscitou 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 Cristo Jesus Já ressuscitou 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 Cristo Jesus já ressuscitou.